Salve, salve galera, sabadão, estamos com essa jumper aqui do meu amigo Dalton, vou mostrar para vocês o Instagram dele daqui a pouco, galera, essa daqui não é uma van comum, essa daqui é uma motorhome, toda bonitona, da hora, olha aqui, quem quiser saber mais da motorhome do Dalton, está aqui, o mundo com o Dalton, ele viaja para vários cantos, tem vários vídeos, fotos de onde ele foi da van, depois eu dou uma mostrada nela por dentro, hoje ele deu uma passada aqui, veio passar aqui na gente, vamos fazer aqui, colocar aqui o farol M3, rapaziada, M3, vai viajar o mundo, fora do Brasil e tudo mais, vamos ver como é que vai ficar, você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, segue o Mano Dalton, quem segue o Mano Dalton, segue a gente também, e bora, vamos fazer essa arte nessa van, e deixar ela sinistrona aí, para rodar Brasil afora, é nóis, tamo junto. E tá feita a arte, galera, se liga nessa van, olha que topzera, mano, animal, rapaziada, animal, 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 show de bola. Viu a van do Dalton aí, ó, Brasil afora, dá umas piscadas abuzinadas, que ele vai responder para vocês aí, ó, sinistra agora para rodar Brasil afora, a gente fez o painel dele lá também, depois ele vai mandar um videozinho para mostrar a noite como é que fica, vou mostrar rapidinho, pode mostrar, Dalton, rapidinho lá dentro? Não, não, pode deixar acabar, é só para a galera dar uma, que dá curiada, gosta de ver como é que é, como é que fica. Olha aí, ó, galera, bem arrumadinho, da hora, muito louco, ó, show de bola, rapaziada, show de bola. Banheirinho, olha lá, os aposentos do Dalton, tudo bem organizado, aqui embaixo tem fogão, tem geladeira, aqui em cima micro-ondas, ar-condicionado, placa solar, e esse aí é o Mano Dalton, para quem não conhece. Fala, galera, beleza? Acompanha lá para ver as viagens lá, e o estrago que eu vou fazer nas ruas do Brasil, nas estradas, e quem sabe de outros países com esse farol aí iluminando. Vai, meu. Dalton, é nóis, mano, obrigado pela confiança. Valeu. Tamo junto. Rapaziada, tá ali, ó, Instagram, YouTube do Dalton, segue a gente aí, tamo junto. Quer fazer? Chama, o contato vai estar na descrição. É nóis, que nóis. Valeu, show de bola.